Música Vou no perigo de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC o maluco Pavelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando águas com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, acusou suspeito E que se foda, brota aqui, brota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipos de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado de busque, é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se floda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tô Eu tô no meio que tá O é fuga nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tô Minha zona leste é meu que tá O seu braque é o pina grande Eu tô no peão de vida louca Tô de muletom e tuca Cabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Deus salve nas novinha Se trombar com os coxinhos Eu falo que sou MC maluquinho Favelado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito, nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos Eu sou suspreito E que se floda, não tá aqui Bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi E imagino que eu vi E me salve tipo de coisa Que só sabe o que é daqui Bááááááááááááááá O menor cresce revoltado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errada Seu sistema é de safado Aferta pro meu lado E que se foda sai do chão E solta os pratos, é fogar nos bota Que me volta, troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fogar nos bota, que me volta, troca as rotas pras casinhas do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o japonzinho da cachoeira Vem com a pinagrana, vem com a pinagrana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro A luna novinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai ter o lenitário Tá rolando uma tela E todo mundo crazy, maior animação O forró com o rive tocando no paredão O forró com o rive tocando no paredão O artê do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bimbo O artê do sertão é a vagueada Maridão rolandinho foi caindo na parte O artê do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bimbo O artê do sertão é a vagueada Maridão rolandinho foi caindo na parte Alô, malrinha se arruma Tô passando pra te buscar Vai ter o lenitário Tá rolando uma tela E todo mundo crazy, maior animação O forró com o rive tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação O forró com o rive tocando no paredão O artê do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo crazy O artê do sertão é a vagueada Maridão rolandinho foi caindo na parte O artê do sertão é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo crazy O artê do sertão é a vagueada Maridão rolandinho foi caindo na parte 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 Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Só sofrendo de paixão Não faz isso teu amigo não Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Só sofrendo de paixão Não faz isso teu amigo não O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso teu amigo não É na pegada do Japão Por que tu quer me deixar? Não podes me deixar Eu estou sofrendo de paixão O rapãozinho da cachorra Bota a pressa, bota a piseira, menino Show! Daquele jeitão A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco A caixa e dá uma mamãe Eu vou me babar Eu vou me babar E o Japãozinho O capimzinho Até onde eu babar Eu vou me babar Eu vou me babar Passa, 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 passa Até onde eu babar E o Japãozinho da Cássia Eu vou me babar A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco, safada A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco, safada Eu vou de mar, eu vou de mar Meu amor, meu amor, meu amor Fumando baseado, meu amor Eu tô salindo essa rabia Eu vou de mar, eu vou de mar Eu vou de mar, eu vou de mar Explodiu Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela, pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta, na calcinha da menina Eita, eu vi um babado, quase me acabo de tanto olhar O Japãozinho da Cajure, ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira E o Japãozinho, ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira E o Japãozinho E o Japãozinho Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela, pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi um babado, quase me acabo de tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Posso trater o gingado, mulher brasileira E o Japãozinho A nossa história do meu parceiro também é tu Falação, falação Oi,접ando com a mão na cabeça O Rapãozinho Japãozinho Menino Cê tá na dação de câmera lenta, ela é malvada Não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é malvada, ainda é sem Ela capricha na cê tá na dação de câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim, gostou Ai, mamãe, e a pãozinha? Ai, 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 ai E aqui é isso, ui Ela é malvada, é indecente Ela capricha na cê tá na dação de câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é malvada, é indecente Ela capricha na cê tá na dação de câmera lenta Ela é malvada, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ai, 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 ai E a pãozinha? Dentro da Evoque Prata Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nos mete marcha E se passa e nós se tromba nas revoada Tu fazendo story postando minha glocada Tu se faz de santa mas eu sei que tá safada Se se faz de santa dentro da Evoque Prata Tocando escobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nos mete marcha E se passa e tromba vai na revoada Tu fazendo story com a minha glocada Minha glocada? Tem que pensar de fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Que a moça de luxo entra na Evoque Eu vou te levar porra A galera vai postar no Instagram Se não pegar com meus contatos Vamos viver o momento Fudar teu do tempo Se a conta aqui tu deu uma santa Aproveita e faz o pavozinho Aproveita e faz o pavozinho Igual que o beat é do escoba Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias beat jogando na cara Na mira do flash da fama nos mete marcha E se passa e tromba vai na revoada Tu fazendo story postando minha glocada Tu da marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De bom amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo o rei, blaze e divapo Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De bom amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo o rei, blaze e divapo Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Toda marrenta na cama Toda marrenta na cama Ela falou que sente e não ama De bom amor, mas quem foi que salvou o meu contrato? Tá querendo o rei, blaze e divapo Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Balança! Sabe o solido do Japãozinho Ramorubice! Ela do moda minha bota dona Tá tudo bom Do Japãozinho da cachorra Bota a pressa, bota a piseira, menino Chama! Daquele jeito A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada! A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco A cachida, uamama Uamama A caminhão do brega eu vou que voa A caminhão do brega eu vou que voa A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada! A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada! A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, o baile começou A caminhão do brega eu vou que voa Explodiu Explodiu Fumando baseado, o baile começou A caminhão do brega eu vou que voa A caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, a caminhão do brega eu vou que voa Fumando baseado, a caminhão do brega ela me escolheu Tanta gente no brega ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou mão pra cima armada com o bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou mão pra cima armada com o bundão O malandra rouba o meu coração Ela falou mão pra cima armada com o bundão Malandra, rouba o meu coração Ela falou, mão pra ser uma armada com o dan O malandra, rouba o meu coração O malandra, rouba o meu coração Malandrinha, eu vou meu coração Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Bota pressão, bota pisei E o reafãozinho da caixa Ai meu Deus do céu A medição do Paredão Assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pisei, tem curtição Tem de manter, tem coroa, tem nó Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forró, tem pisei Do Japãozinho da Cachoeira Bota a pressão Aumenta o som do Paredão Rapó Japãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu Bota a piseira, bota a pressão, menino Rama no bichê É mc são Mc tenê Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força vai, é um macetinho Japãozinho da cachoeira vai lançar naquele moreninho Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara, lá bichinha safada Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai no macetinho Japãozinho da cachoeira, lança daquele futele Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai sentar na roda, vai, entra aí na roda Vai, senta na roda, bichinha safada Casa 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 do amor E soca com o carinho, soca com o amor E o Giafãozinho da caixa E o Giafãozinho da caixa E quando ela chega para o baile De vestido e bala de res Era tipo boniquete Destaque na caba da sexo poderosa E maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda E o arra da mente brindada Só bebe tequila e chora na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena E nunca amarela cena Nunca amarela cena E o Giafãozinho da caixa E o Giafãozinho E tem de áudio que tem sangue Pode chamar que elas vêm Tá causando esse zonzum Dá um giro de R1 Ela porta Ela roda Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso alt-brite Ouro 18 quilates Tem Armani Blackburn O perfume é 2x2 E tem batom Tem maquiaje Só pra retocar a imagem Só pra retocar o baile E o Giafãozinho Ai eu me roubei Ó o suono Ó o suono Ó o suono O que o parceiro Ó o suono Olha tinha duas Holy R他 Rt 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 Aqui no interior a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi na morena eu boto o tente Eu tô traiadando o jeito que elas gostam O Rio encontrou a princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E eu puxando seu cabelo e tu montando gostosinho Galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E eu puxando seu cabelo e tu rola Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho E eu puxando seu cabelo e tu rola Vai, jacuzinho, vai, jacuzinho Eu puxando o seu cabelo e tu falando gostoso Eita bichinha boa da mulher Aqui no interior a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi, namorando eu boto quente Eita taiadão do jeito que elas gostam Hoje eu acho a minha princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho E o galopo a galopo em mim, galopo a galopo em mim Eu puxando o seu cabelo e tu falando O galopo a galopo em mim, galopo a galopo em mim Eu puxando o seu cabelo e tu montando gostoso Vai japonzinho, vai japonzinho Eu puxando o seu cabelo e tu falando Vai japonzinho, vai japonzinho Eu puxando o seu cabelo e tu montando gostoso Vai japonzinho, vai japonzinho Eu puxando o seu cabelo e tu falando Vai japonzinho, vai japonzinho Eu puxando o seu cabelo e tu falando gostoso Eita bichinha boa da mulher Eu puxando o seu cabelo e tu falando Vai, Ria Pãozinho, vai, Ria Pãozinho Toma, toma, toma É na pegada do rock Ria Pãozinho, se bora dormir, pegador Foi cinco horas da manhã Num bar e eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã Num bar e eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei um agudinho, um amanguinho, uma vanguela Eu paguei e servia pra ela Já peguei um agudinho, um amanguinho, uma vanguela Paguei e servia pra ela Mas o dia amanhecer E tudo aconteceu Infelizmente acabou o avá E ela me pediu pra lhe deixá-la em casa Eu disse, vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Cinco horas da manhã Num bar e eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã Eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei um agudinho, um amanguinho, uma vanguela Eu paguei e servia pra ela Já peguei um amanguinho, uma gudinho, uma vanguela Eu paguei e servia pra ela Mas o dia amanhecer E tudo aconteceu Infelizmente acabou o avá E elas me pediram pra lhe deixá-la em casa Eu disse, vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai, vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo casar não Entra na viatura do amor Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua O carro do amor, tá passando na sua rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvados Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com o malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com o malvado Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê no seu tempo Ai meu Deus do céu, aviatura do Japão É o Celtinho, minha balinha branca Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiro, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiro, vamos dar um pião Todo mundo crazy, hoje tem a vitória O carro do amor, tá passando na sua rua O carro do amor, tá passando na sua rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com o malvadão Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com o malvadão Dona Maria, relaxa o coração Eu levo a galeguinha pra dar rolê com o Japão Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Eu levo as bichinhas pra dar rolê no Santinho do Japão Acorda pra tomar gagão, menino Cheguei no bar, já vesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir E eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cheguei no bar, já vesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente O barrigão hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama Na minha cama hoje ela vai rebolar Cheguei no bar, já vesti aquela novinha Carinha de gol, carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cessa mala, cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão hoje ela vai rebolar No barrigão hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama hoje ela vai rebolar Hoje ela vai rebolar na minha cama Hoje ela vai rebolar na minha frente E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima A chapada de Red Ligo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima A lucona de Red Ligo Ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima A lucona de Red Ligo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai Sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro Vou caducar no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou caducar no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara não tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima A chapada de rende limpo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade e vai Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada de rende limpo Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Toma, 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 toma Tá possível, Cachoeira? Sem desatressa O bravo dispara e dá Naquele jeito, naquele jeito, naquele jeito Ela tá malando, bitch Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor do bitch Deus na frente Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amar Então Ai eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Oh Princesa Por favor volte pra mim Oh Já não aguenta a solidão Não achou que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu digo assim Princesa Por favor volte pra mim Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho E a Pãozinho Ramon do bitch Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução É você voltar E nós dois juntos Nos amar Então Ai eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Oh Princesa Por favor volte pra mim Oh Já não aguento a soledão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Aí eu volto a dizer amor E eu diga assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto que nem morão Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, curte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver setando Ficando e me olhando Chama o robo do malandro Ficando e me olhando Ficando e me olhando Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver setando Ficando e me olhando Chama o robô do malandro que canta e me olhando E eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber E ela vai viver igual a última vez Faz dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela chupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, consequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, que canta e me olhando Chama o robô do malandro que canta e me olhando E eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, que canta e me olhando Chama o robô do malandro que canta e me olhando E eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber E eu quero te ver sentando, que canta e me olhando Chama o robô do malandro que canta e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu vou te empurrando, vou te empurrando É pãozinho da caixa, o ônibus, o bravo dos baredes Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo E pão Tá batendo o baredes Baredes na graxa, se bora pro parceiro Cac em CD, teremos juntos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto